Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. A CIDADE NO BRASIL Mas agora eu falei sobre esses gestos que o corpo lembro do Muxhidhar, que era um homem viver muito que o homem fosse umaúcada. Mas eu tive uma situação de**ncer. Agora eu passei na casa. Mas eu ii lhe disse a casa com um homem, mas eu tive uma história de**ncer. Então, eu cheio. Eles precisavam tratar de fazer um tratamento. Mas se sentava para ajudar. Essa parte se pegou por ao lado, era uma delas. Acho que a família está recebida com a umbil Karl, até uma vez que o professor já estava conseguisse. Isso era um ativar. Por um hospital, ele colocou para uma Marejanta, então ele era fechando. Na cozinha da R$1 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 R$2 R$1 R$0 R$1 R$2 R$2 R$. Eu acho que o meu filho é pular e pular um pouco a até uma vez. Mas eu não me lembro de dizer que eu decido que ela não me desciou. Não tem como fazer muito sininho e até o meu filho. Você sempre tem um a fazer um campeonato e o seu filho também. Você já disse que eu não me fico com o seu filho também. Então eu falo para mim. Eu tinha sido muito bom para mim. Eu me chamo meu filho de Woodward. Eu me chamo meu filho de Barut. Eu me chamo de Fazenda para ter uma sensação. Meu filho dele é um amigo inteira a minha vida. Há-não de me chamar de Guarum, besança de Mahanbaula, o Anahiskar Murta, o Alsado de Jal. Mais uma espécie de fonte. O que foi? Não aconteceu nada, mãe. A mãe teve isso. Ele fez isso. O Iddo fez uma espécie de artistas, a mãe teve uma espécie de artes. Ela teve uma espécie de artes. Ela teve uma espécie de artes. Ela teve uma espécie de artes. Então, vocês conhecem o meu pessoal. A mãe teve a natureza e os professores eras. Só o que a gente fez. As coisas fortes e as massas. Mas o que eu consigo dizer com que venha com alguém, eu não sei quem está. Ou quem está. Eu não sei se que os bairam e não consegue o senhor. Quando eu falo sobre esse fato de fazer, meu mal, e que eu consigo fazer, eu quero fazer muita vontade. Eu não sei fazer isso nenhum tipo, eu não sei quanto estou tendo, eu não sei o que estou fazendo, eu quero fazer uma ideia de falar com a minha família, eu quero me ajudar a fazer disso. Quando você está tendo, Não tem problema nenhum. Eu não estou de medo. Eu falo, meu irmão, quando eu falo do meu carro, eu falo. Eu falo, 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 eu falo. Eu falo do meu irmão. Eu falo, eu falo. Você tem um dia em um curto em um aeróbico. Você tem um carro na sala da sala? Sim. Eu não sou, em�문� No Facebook, no WB no Facebook, no WB no Instagram. No Instagram, no Instagram. Não nesse momento eu não preciso. Meu amigo é um amigo no Facebook. No tio. Meu amigo é esse o mesmo. Eu quis ir embora, eu quis ir embora... E assim foi uma oportunidade... Eu quis ir embora ser e eu quis ir embora meus filhos... O que eu não sei se sentir morrer... Eu não estava sentado para livrar... Eu não estava arrumando para como morrer... Eu já deixei muito tempo... Eu tive a suas vidas, e morreu a diáloga. Eu estava deixando em uma casa, então eu vi um encontro. Dentro do hospital, eu vi uma campanha. Doutrogar Reis por outra pessoa. É uma мечé à minha mãe, disse que disse que era uma mãe, mas era maluco e da mulher. Lamenta segunda minha mãe fiel. Hoje eu fico a minha vida na minha casa. Eu não sei se você quer fazer algumas coisas, porque eu não sei se eu não tenho, não sei se eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Por que você já tem que fazer isso? Por que você já faz uma coisa? Eu já faço a forma, eu tenho a forma, eu faço a forma. Então eu não faço a forma. Nós dizemos que o avião era real. Nós vamos no Facebook, ou seja, para ver o quão é o quão. Nós fazemos que todos os professores têm um alimento, e eu sei que o que é o quão é o quão. Eu acho que o quê é o quão é o quão é o quão é? Nós estamos em um alimento para saber que o que é o quão é. Nós somos alimento para saber que o que é o quão é o quão é. Nós vamos fazer isso mesmo. Nós não vamos fazer isso. Está no coração. Sobre o trabalho? Sim. Você está assistindo alguns seus amigos? Você já viu um abraço? Ele já falava e de ser pedidos. Quando você viu meu filho, a gente não vai me faria mais disso, não vai me dar uma sorte com isso aí. Então, você deve ver seu papel e de acontecer muito. Um dia todo que você está com então. Aí, seu pai não quer dizer nada, não é? Eu não sei se, se atender o ouro, a vida embora do que eu moro em mim. Eu não perdi mais nada, eu não perdi mais nada, eu não perdi mais nada. Eu queria falar como mãe, eu não perdi mais nada, eu quero viver. Eu não perdi mais nada, eu não perdi mais nada. Então, porém, eu em que minha vida são brindos em sujeitos, eles nãoramam, simplesmente tinham muito o mesmo tempo. Bom, eu estou lhe acolando de todos os outros. Eu estou lhe acolando e eu estou lhe acolando. Eu não sei se a o que fazer, mas não se derrubar de todos os outros. Eu, eu como não, deixei de estar com toda a vida. Eu, eu gostei de estar com muita gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto